O que você tá achando dessa casa aqui? Essa é a água agora, né? Ah, Tom, você para! Só isso que você sabe falar, não? Você para! Eu acho que você devia ter pegado o seu carro em vez de ter ido pro seu pai. Você não acha que você reclama demais às vezes, não? Eu acho que você foi precoce demais, mas que a gente chegou e tua mãe não tá nem aqui ainda. Precoce? Você tá virando a neurose da cabeça de seis dois, viu? Tá nada. Acho bom ter um trem de comer aqui, porque a gente andou dez quilômetros pra vir pra cá nesse sol. Mas calma lá, que foi só seis. Exagerado mesmo, viu? Vai lá, senta lá. Vou ajeitar um sanduíche que o meu pai deixou guardado aqui. Aproveita e já faz o suco de papaya com a cerola pra mim aí. E eu quero um refri bem geladinho, com três predas de gelo. Não quatro, três predas de gelo. Ah, você ainda exige. Tá achando que isso aqui é hotel ou sete estrela agora? Minha casa. Que maravilha, viu? De nós três, você sempre foi o mais riquinho. Agora fica bem caladinho e vai fazer logo. É, Tonho, nós é visita. E você não tá sendo ganhado de verdade, não. Porque ali em casa, né, falta pouco carregada no balai pras visitas. E até as camas nossas, o pai tira nós pras visitas dormir, você fica aí. Visita? Seis? Dois? Segunda vez que vocês vêm cá e eu sou escravo do Seis pra fazer tudo aqui, né? Ô, faz aí sem reclamar logo, faz. Folgado, viu, Seis Dois? Hã? Ô, tá afim de boa pra ver nessa TV aqui? Ué, tem um monte de stream aí, dá uma olhadinha. Tem bosta de vaca na televisão? Tem o quê? Bosta de vaca, o Tonho acabou de falar. Tem um monte de estromo na televisão. Jesus! Assim, só pra me averiguar a situação que nos encontramos aqui, quanto tempo você mora aqui? Uns seis anos. Ah, tá. Explica muita coisa. E você não sabe o que é um stream? Bosta de vaca. Sabe o que é Netflix? Sei, ué. Netflix é um streaming. Não, Crouch. Netflix é Netflix, bosta de vaca é bosta de vaca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo amor de Deus. Que sejeca, moço. Streaming é plataforma de conteúdo, rapaz. Ah, pronto, Crouch. Agora as vaca carga conteúdo. Ah, onde já se viu um trem desse? Tá vendo? Trem sem base. Já não basta o tanto que eu já sou censurado nessa série e eu tenho que ficar escutando essas fontes. Ah, Cláudio, relaxa, relaxa. Só ele reencarnando outra vez em Goiânia pra ele ter um pouquinho mais de inteligência nessa cabecinha oca dele. Ah, Tony. Você para. É só isso que você sabe falar, né? Mas isso aqui só nasce antes de um padragem mesmo, viu? Galera, o Cleitinho comeu a comida toda. O Sandoba. A gente vai ter que pedir a obra. E quem que é esse tal de Cleitinho? Meu primo, que mora na nossa, pô. Filho de Timoré. Ah, eu já não gostei desse sujeitão. Muito guloso, eu não gosto, gente. Gulosa. Nossa, olha o que ele fala. Bota fé, bota fé. Ou seja, você não gosta nem de si mesmo, né? Porque mais guloso que tu, eu desconheço. Ah, Cláudio. Você para. Cara, você já está tão previsível que já dá até para saber quando tu vai falar. Time, meu chapa. Time. Mas certeza que não tem nada para briscar aí? Nada, hein, mano. Vamos ter que pedir alguma coisa, hein? Né? Vocês comem fast food? Ué, mas o que é isso? Pizza, sanduíche, essas coisas, pô. Ah, não. Não é na minha cidade e eu conheço de pitidão. Nossa, o Maranhão já está letejando, agora até um timpo por conta desse estranho que você já está falando. Ah, então pede qualquer coisa aí para nós, Time. Vou pedir, irmão. Vocês que vão pagar, hein? Nada disso, filhão. Se é o dono da casa, você paga. Hum, seus folgados, viu? Ô, vou colocar um filme de terror aqui, hein? Ah, não, Cláudio. De terror não, aí eu moro sozinho. Tem leia de assombração, machão? Não vai faltar, mas já vai sair correndo, né? Mas vocês já viram um? Não. Aposto que no dia que vocês vêm, vocês correm igual o diabo que corre da cruz. Ué, lá na roça do meu voo diz que tem ruim, hein? Ó, já querem lá conhecer, hein? Ah, Cláudio, você está doido? Moço, eu não tenho medo nem dos que estão andando. Vou ter medo dos que já estão enterrados há sete palmas da terra. Ah, Cláudio, você fala isso porque você nunca viu uma arma penada. Mas aposto que no dia que você vir, seus cabelos estão loucos, eu não vou ver tudinho. Vamos ver assim, vai sair igual o pudim bravo, correndo, abentando a cerca. É, no dia que vocês forem em casa, eu vou pedir para o meu pai contar a história da Tereza Bicuda lá de Anaguá para vocês e vocês vão ver. Nada, não sei porque esse aí dois é um banho de frouxo, isso aí é só lendo urbano, viagem não. Ô, já pedi, hein? Daqui a 40 minutinhos chega, hein? Eba! Ô, enquanto isso eu vou lá no banheiro, hein? E eu vou agilizar o suco aqui, hein, galerinha? E eu vou colocar a frouxa. Oi, filho, deixa eu te falar, eu não volto para Anápolis hoje. Meu cartão está na cômoda do meu quarto. Só use em extrema necessidade, tá? Tá tranquilo, mãe. Eu estava esperando isso da senhora. Sempre prefiro o trabalho, mas você já nem me surpreende mais. Estou pensando no nosso futuro. Tem uma reunião na escola, na segunda. Mas aí eu não vou poder ir. Pede para uma das mães dos seus amigos me representar. Você está pensando no seu futuro. Futuro é esse que nunca chega, desde que eu nasci. Mas relaxa, bom final de semana. Bom final de semana. E aí, ô, limpou direitinho? Tá nervosinho, tá? Nada. Bora assistir o Thor, então? Pode ser qualquer um. Você está bem, cara? Estou louco, estou de boa. Ô, posso ir lá na sua casa hoje? Vai, pode, Claudio. Ué, já que você vai dormir lá, vamos assistir um esterror, então? Cuidado, hein, Claudio, para não te agarrar uma noite com medo de assombração, hein? Com bracinho, já leva no poço, igual um bolso em cabeça. Ah, Claudio, você para. Nossa hon weiria, juz vai sal pancake. E viu. Tchau. . . Obrigado.